Durante esta quinta-feira, três pontos de vacinação contra a Covid-19 foram disponibilizados em Santa Inês. A imunização começou com pessoas de 39 anos ou mais, depois baixou para 35 e chegou a 30 anos de idade. E nós vamos começar a saída aos pontos de vacinação por aqui, pelo ponto da maçonaria. E pelo que dá para perceber, tem muita gente em busca da imunização. A movimentação no local foi intensa pela manhã e também durante a tarde. Olha, aqui no ponto da maçonaria nós encontramos aqui o Ildevam de Brito, ele tem 35 anos. Assim que ele soube que baixou a faixa etária, ele veio aqui. Ildevam, como é que está a expectativa aí para receber a dose? Está chegando a sua vez? Está chegando a minha vez, graças a Deus, né? Expectativa grande de receber essa dose e receber a segunda dose também. Você estava muito ansioso por este momento? Com certeza. Muito ansioso para tomar a primeira e principalmente também tomar a segunda dose. E muita gente estava com essa mesma ansiedade. Era uma grande expectativa da população. De lá, seguimos para a Escola Maria Martins Brinjel. A população atendeu o chamado e foi em busca da imunização. Com muita tranquilidade, a vacinação era feita em pessoas com 30 anos ou mais. Por fim, seguimos para o Parque da Raposa, local onde o arraial da vacinação estava acontecendo. Uma fila quilométrica de veículos ainda estava formada na área. Era muita gente em busca da proteção contra o coronavírus. Enquanto os movimentos culturais se apresentavam, a população era imunizada. Desde o começo da pandemia eu já esperava já, pela essa vacina já. Que apesar de a gente perder muitos amigos e muitos conhecidos e muitas pessoas idosas, a gente já ficava assustado por essa vacina, pedindo a Deus que ela chegasse para todos. Passava das três horas da tarde, quando foi anunciado o fim das doses que haviam sido disponibilizadas para o evento. Foram cerca de oito horas de vacinação contra a Covid-19. No total, 6.900 doses foram aplicadas. Olha, agora está aqui ao meu lado a secretária de saúde de Santa Inês, a Maria Rita. Maria, um evento grandioso, muita gente foi vacinada durante todo este dia. Sim, nós conseguimos contemplar 6.915 doses, ou seja, 6.915 pessoas vacinadas aqui no nosso município. Isso para a gente é gratificante, porque nós conseguimos avançar e muito a vacinação. Ou seja, nós chegamos a 30 anos de idade e a sensação hoje aqui para a gente é gratidão, é de alegria por conseguir alcançar todo esse processo de vacinação aqui no município de Santa Inês. O evento foi realizado em parceria com o governo do estado. Quem não conseguiu se vacinar vai precisar aguardar a chegada de novas doses do imunizante. Nós vamos seguir agora esperando novas doses e assim que chegar nós continuaremos vacinando. As pessoas que ainda não vacinaram, 30 anos mais, e os demais que também ainda não vacinaram, continua todos os públicos alvos que ainda não conseguiu ser contemplados com a vacinação.